Militantes, missionários, vão avante A serviço do reino Aleluia, salve e bom catar do Senhor Continua sobre os pés e eu bora adora o nome do Senhor Deus nessa noite vai fazer você pisar na brasa E o mistério vai ter que acontecer nessa noite Eu já pisei na brasa, pisei no fogo Subi no monte, busquei renovo Eu já pisei na brasa, pisei no fogo Subi no monte, busquei renovo Aleluia, eita glória a Deus Deus nessa noite vai fazer você pisar na brasa E o mistério vai ter que acontecer Oh, Aleluia, quem tem glória dá glória Quem tem glória dá glória Pisa forte, soldado no chão Pisa armadura, lute como campeão Os generais de guerra te dá ordem pra marchar Vai marchando aqui agora e nunca pare de lutar É pra marchar, revestido de poder É pra marchar, revestido de poder É pra marchar, revestido de poder E vai marchando agora que o entorno vai temer É capacete, é espada É coraça, é escudo, é brasa É soldado aprovada E pisa, e pisa, e pisa, e pisa, e pisa, e pisa E diga ao povo que mais E diga ao povo que mais Não tem ninguém que te pare Durante a noite é coluna de fogo Durante o dia é uma nuvem E diga, e marcha, 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 marcha Eita glória a Deus, tu tem a liberdade de começar a pisar no teu problema aí ó Se tiver serpente, pisa, 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 pisa Pisa forte, soldado no chão Fez a armadura, lute como campeão O general de guerra te dá ordem pra marchar Vai pisando aqui agora e nunca pare de lutar É pra marchar, é vestido de poder É pra marchar, é vestido de poder É pra marchar, é vestido de poder E vai marchando, vai arrombando a você É capacete, é espada É coraça, e xarabada E pega o som Pega, 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 pega Mas diga ao povo que mais E diga ao povo que mais Não tem ninguém que vos pare Durante a noite, com o lugar de fogo Durante o dia, uma nuvem de poder Diga ao povo que mais Diga ao povo que mais Olhos de fogo, cabelos de lã Sol da justiça É pra marchar, é pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar E marchar, e marchar, e marchar E vai marchando agora que o inferno vai tremer É pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é vestido de poder É pra marchar, é vestido de poder E vai marchar agora que o inferno vai tremer E já tremer Militantes, missionários vão avante A serviço do reino Direito ao povo que mais Legenda Adriana Zanotto